Então o que a gente fala do Nubank é justamente para que ele melhore, não é criticar para que ele quebre, de jeito algum. Quando a gente fala críticas, críticas é o que? Construtiva. Tem a destrutiva, que é para destruir, e as críticas construtivas. A minha fala aqui é para críticas que são para construir, não para destruir. Deixa eu mostrar as imagens para vocês. Ah, mas antes eu vou mostrar os binges. Deixa eu mostrar os mimos que o Nubank deu, tá? Então antes de eu falar do Nubank, deixa eu mostrar os mimos que o Nubank deu para a gente aqui. Então vamos lá. Primeiro que eu fui a caráter, né? Olha lá. Leandro a caráter. Olha lá. Um crachazão. Aí na entrada, eles deram esse bloquinho de notas, você poderia pôr o seu nome aqui e deram essa caneta bonita, pesada, de metal. O black do Nubank podia vir com ela, né? Eu só não gostei desse adesivo que tampa, a caneta veio com esse adesivo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Era assim, ó. Esse adesivo, ó, tinha até código de barras. Agora ficou bonito, ó. Ó a caneta bonita. Ó, Nubank. Ó, Nubank. Bonita, de metal. E essa caneta, ó. Aí, ó. Achei lindíssima a caneta. Bonita mesmo. Bem discreta. Ó, bem discreta. Ó, show. Tá vendo, ó? Show. Bonitona. E esse bloquinho aqui. Aí, gente, veio esse material de 10 anos. Aí, eles deram essa bolsa. Essa bolsa muito bonita, ó. Uma bolsa Nubank 10 anos. Yes. Olha lá. Nubank 10 years. Nubank 10 anos. Aí, a bolsa muito bonita, ó. De notebook. Ó. Pra levar um notebook. Tá, ó. Bonita a bolsa. Ó. Uma bolsa muito bonita. E o Nubank lançou hoje. O Nubank lançou. Vai vender. O Jogo da Vida. Quem não conhece. Jogo da Vida Nubank. Nubank lançou agora. O Jogo da Vida. Deu um pra cada um de nós. Jogo da Vida. Na nossa infância, a gente brincava bastante com isso. O Nubank vai lançar agora pra vocês pela Estrela. Tá? A Estrela é a empresa parceira do Nubank. No Jogo da Vida. Tá? Então, bem legal. Achei muito legal mesmo, ó. Tá vendo? O Jogo da Vida do Nubank. Ele mandou pra nós. De todos os eventos que eu fui, o Nubank foi o melhor. Porque eles serviram pra gente bebidas 9h30 da manhã até meio-dia. E foi bem legal mesmo. Eu achei interessante o conceito que o Nubank teve com a gente lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, algumas fotos de lá, pra vocês poderem ver. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é pra comprar o ursinho do Nubank. Ele tem uma máquina lá e tal. Aqui, pessoal, é a sede do Nubank. Pra quem não conhece de outros estados e tal. Aqui é a sede do Nubank. É o prédio deles mesmo, por dentro do Nubank. Quem não conhece, ó. Bem legal. Tá lá. Eu tomando um cafezinho. Tá? Show, ó lá. Maravilha. Opa, ó lá. Opa. Deixa eu mostrar outras coisas aqui. Pera aí. Esse daqui é um colaborador fã lá do... Ele trabalha no Nubank. Ele queria me conhecer. Aí tiramos uma fotinha lá. Ele trabalha na parte de investimentos do Nubank. Ele me reconheceu lá. Tem outros que me reconheceram lá também. Não é pra vocês rir, não, hein? Não vai rir, não, hein, gente? Olha lá, ó. Aqui é a sede do Nubank ainda, ó. Ai, meu Deus do céu, viu? Lá vai eu na piscina de bolinha. Olha lá. Acho o Nubankers. Acha o Nubankers. Aí, ó. Dentro da bolinha, né? Ah, que legal. Tá? Hoje lá no Nubank. Tá? Olha lá eu lá. Prontando. Eu tô aprontando aí com o Nubank. Olha lá, ó. Tá vendo lá? Ai, gente. Não é fácil não, viu? Olha lá, ó. Tá vendo? Um dia de criança no Nubank, né? Olha lá. Show. Maravilha. O evento, pessoal. Só pra vocês terem noção. O evento foi assim, das nove e meia da manhã até meio dia. Então, todo esse material aí, nós pegamos aí o CFO do Nubank, da parte de finanças, né? Várias informações do Nubank que passou pra gente lá, tá? Esse que é o presidente do Nubank, o David Veles, o colombiano que eu falei pra vocês, né? E as novidades que o Nubank tem aí pra gente pra esse ano ainda. Todas as novidades que o Nubank tá preparando aí, tá? Mais de 80 milhões de clientes, ó. Tá? Olha lá. Show. Maravilha. Então, assim, foi um evento pra marcar os 10 anos de Nubank no Brasil, tá? Então, vamos lá falar pra vocês referente ao que vem pela frente aí, tá? Bem, eu não tinha, eu não conhecia, eu sabia onde que é e só pra vocês saberem, o Nubank ele mandou pra gente 50 reais pra poder ir até o local. Então, ele pagou pra mim e pra lá, tá? Então, ó, você pode ver, ó, no 10, ó, Nubank 10 anos, ele deu 50 reais pra poder se deslocar da minha casa pro Nubank. Quem pagou foi o Nubank pra mim, tá? Então, eles entraram em contato, falou se eu queria ir. A princípio, eu fiquei meio que sabiado, né? Porque o Nubank não gosta que fala mal deles. Isso é fato, né? Na verdade, ninguém gosta que fala mal. Só que quando você falar a verdade, você não tá mentindo, você falar a verdade, eu acho que não deveria ficar chateado. Porque nós fazemos o quê? Quando a gente fala uma crítica negativa do banco ou de uma empresa, nós estamos ajudando essa empresa a melhorar o seu produto. Vocês podem verificar aí, por exemplo, o The One. O The One, quando lançou, lançou ilimitado titular e adicionais. Hoje, o The One tem 12 convidados. O The One, esse daqui, e tem o Private 20 convidados. Mas por que que tem? Porque na reunião que eu tive com eles de duas horas, eu abri a mente do presidente. Por que que o Ducks agora é sem anuidade? Porque nós estamos batendo na tecla desses bancos, pra que eles aprendam que tem que ser coisa melhor do que ruim. E o Nubank, quando eu falei, eu critico o Nubank, que ele precisa melhorar, é justamente pra que ele entenda o que eu falo e eles mudam, eles mudem, né? E vocês podem ter certeza que daqui dois meses, eu vou falar pra vocês um negócio que aconteceu comigo e com o Nubank. Eu vou falar pra vocês. Daqui dois meses. Então o que acontece? O Nubank, quando a gente critica o trabalho deles, é pra que eles melhorem. Porque hoje, a internet, eles não podem nos enganar. Quando a Cristina Junqueira, ela falou que um cliente, podem guardar esse vídeo. Puxem da internet e roda-viva da TV Cultura. Guardem aí. O presidente do Nubank fala que milhas tem que juntar 20 anos pra trocar por uma máquina de café. E é totalmente mentira. Não é que ela não sabe. É porque ela mentiu ao vivo numa TV, em rede nacional, pra que os clientes não soubessem que milhas é melhor que pontos. Só pra você ter uma ideia, não esse funcionário, mas outro funcionário do Nubank, veio até mim e falou assim pra mim hoje. Leandro, milhas é melhor que cashback? Falei, claro, lógico que é. Se tem algum cartão bom aí pra você me mostrar, eu abri minha carteira e mostrei pra ele. Então assim, é vendido pra todo mundo, pelos funcionários e pros clientes, que cashback é melhor que dinheiro, que milhas? Milhas é melhor que cashback. Se você gastar, eu falei pra ele, gasta mil reais no Nubank, você vai ganhar dez reais. Eu gasto mil reais no meu cartão, eu ganho cento e quarenta reais. Porque eu mostrei pra vocês, com dez reais você não viaja pro Rio de Janeiro, mas eu, com trinta e cinco reais, eu viajo pro Rio de Janeiro. Eu mostrei na live de ontem pra vocês. Então o que a gente fala do Nubank é justamente pra que ele melhore, não é criticar pra que ele quebre, de jeito algum. Quando a gente fala críticas, críticas é o que? Construtiva. Tem a destrutiva, que é pra destruir, e as críticas construtivas. A minha fala aqui é pra críticas que são pra construir, não pra destruir. Então o que acontece? O Nubank, ele tem esse cartão black aí, e é um cartão black morto. Só que o que aconteceu? Eles alegam, o Nubank, que eles têm um público de alta renda que tem o black ultravioleta, só que o black ultravioleta não é o cartão principal deles. Ou seja, o cliente sabe que o cartão não presta, mas tem o cartão. Se melhorar o cartão, eu tenho ele guardado. É assim que pensa, segundo Nubank, os clientes de alta renda dele.